Tudo está em movimento, a natureza sempre nos ensinou e foi nela que buscamos a inspiração para criar o tecido X-Tec Pro, uma tecnologia exclusiva BRK. Mais do que uma revolução no conforto, é você em alta performance. Prepare-se. O tecido X-Tec Pro foi desenvolvido com nanotecnologia ultramacia, aliado a um tratamento anti-odor exclusivo. Além de uma proteção solar com mais de 90% dos raios UVA e UVB, o tecido possui microcápsulas de aloe vera e um toque super gelado, gerando um nível extra no conforto. É a sintonia perfeita com seu corpo, independente do clima. E falando em clima, somos uma tecnologia eco-friendly. Ajudamos a diminuir a emissão de CO2 para um futuro mais verde. X-Tec Pro. Viva o agora. Com a tecnologia do amanhã.